A saúde é única. É importante ter alguém que cuide da gente de um jeito único. Que cuide dos animais, que também cuidam das pessoas. Que cuide do que a gente come e do que a gente bebe. Que cuide da prevenção das doenças e também dos remédios e vacinas. Que cuide do meio ambiente e do ciclo da vida como um todo. Ainda bem que esse alguém a gente tem. Veterinários. Médicos com V de vida. Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Médicos com V de vida.